Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Baseus Bowie M2S e Anker Soundcore P20i. Eu já gravei o review completo e também o comparativo desses fones com outros modelos. Veja os vídeos no canal Mozuka e se você quiser comprar qualquer um desses fones eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco a diferença entre eles e também vou falar qual desses fones eu escolheria no momento que estou gravando esse vídeo. E vamos lá, vamos ver a diferença entre eles. Olha a diferença dos fones. O modelo Baseus Bowie M2S a case mede 6 cm por 5 cm por aproximadamente 2,5 cm. Já o modelo Anker Soundcore P20i. A case mede 6 cm por aproximadamente 5,5 cm por aproximadamente 2,5 cm. Eu achei o material da case do modelo Baseus Bowie M2S melhor. Se você quiser saber mais detalhes sobre qualquer um desses fones veja também o review completo desses modelos. Olha os detalhes dos fones. Eu achei o material do fone do modelo Baseus Bowie M2S também um pouco melhor em comparação com este fone. Os dois contam com touch. O fone Baseus Bowie M2S também tem um sensor. Assim que você tira do ouvido pausa a música. Assim também economizando a bateria dos fones. E ele também tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Essas funções que não tem neste fone. Mas o modelo Anker Soundcore P20i. Eu achei muito bom o custo-benefício no momento que eu estou gravando este vídeo. Ele é mais barato em comparação com o modelo Baseus Bowie M2S no momento que eu estou gravando este vídeo. E são essas algumas diferenças entre eles. Sobre o Bluetooth. Os dois fones tem Bluetooth 5.3. Conectou bastante rápido no smartphone. O som não ficou falhando, não ficou cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente. Se tem bastante porta ou parede na frente. Eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. Olha a diferença dos fones. Este é o fone Baseus Bowie M2S. Fone do lado direito. E este o fone Anker Soundcore P20i. Fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que os dois ficaram bastante fixos. Posso mexer que os fones não caem. Os dois fones contam com touch. Os dois fones têm borrachinha. Eu achei que abafa bem o som. Principalmente o fone Baseus Bowie M2S. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 48 decibéis. Essa função que não tem neste fone. Eu também achei os dois confortáveis no ouvido. Achei o modelo Baseus Bowie M2S um pouco mais confortável no ouvido em comparação com este fone. E esta é a diferença entre eles. Sobre a bateria. O fone Baseus Bowie M2S. Você consegue escutar aproximadamente 7 horas de música contínua. Depende do volume. Já o fone Anker Soundcore P20i. Você consegue escutar aproximadamente 10 horas de música contínua. Depende do volume. Esta é a bateria desses fones. E agora este som que você está escutando aí são dos fones Baseus Bowie M2S. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou aqui no estúdio. O computador está ligado. E estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E agora este som que você está escutando aí são dos fones Soundcore P20i. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou aqui no estúdio. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Sobre a qualidade de som. O fone Baseus Bowie M2S. Eu achei muito boa a qualidade de som deste modelo. Um dos melhores da marca que eu já testei. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele é compatível com o aplicativo Baseus. E também tem cancelamento de ruído ativo. Já o fone Anker Soundcore P20i. Eu também achei muito boa a qualidade de som deste fone. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. E ele é compatível com o aplicativo Soundcore. Você consegue editar os efeitos de som, as funções no touch. Mas ele não tem cancelamento de ruído ativo. Eu achei muito boa a qualidade de som dos dois fones. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay desses fones. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. E agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês. E agora eu vou tentar mostrar o teste de delay em games. Abri o PUBG e vou mostrar o teste com o modo game desativado. Agora o teste com o modo game ativado. Para você ativar o modo game, você pode ativar o aplicativo Baseus. E vamos lá. Agora o teste com o modo game ativado. Agora o teste com o modo game ativado. Agora o teste com o modo game desativado. Agora o teste com o modo game desativado. E agora o teste com o modo game desativado. E agora o teste com o modo game desativado. E agora o teste com o modo game desativado. Eu achei os dois fones um bom custo-benefício. Os dois fones tem uma boa qualidade de som. Tem Bluetooth 5.3. Mas eu escolheria o fone Baseus Bowie M2S. Pois esse fone tem cancelamento de ruído ativo. Essa função que não tem neste modelo. Mas eu achei boa a qualidade de som dos dois fones. A autonomia da bateria do modelo Anker Soundcore P20 é melhor. Em comparação com o modelo Baseus Bowie M2S. Comenta aí qual dos fones você achou melhor. Qual você prefere. A qualidade do material da case. Do material dos fones deste modelo eu achei melhor. Ele é um pouco mais caro em comparação com este fone. Mas eu achei esse fone melhor. Comenta aí qual você prefere. Qual fone você achou melhor. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica. Sugestão de vídeo. Deixe nos comentários. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo.